Olá pessoal, hoje eu vou mostrar como fazer essa presilha e para fazer essa rosinha do meio aqui nós vamos usar 50 centímetros de fita de cetim aqui, os 50 centímetros. Então o passo a passo dessa rosinha vai constar na descrição aqui do vídeo, passo a passo detalhado. Eu vou fazer ela aqui bem rapidinho. Então para quem ainda não aprendeu a fazer a rosinha, o passo a passo vai constar aí na descrição. Aqui finalizamos a rosinha e por baixo nós vamos colar essas pontinhas que ficam soltas aqui. Ok, depois de pronta a rosinha, vamos cortar aqui o fundo. Vai ficar assim a rosinha. Para aplicar na presilha nós vamos pegar aqui a presilhinha, tirar esse grampinho aqui que ela tem no meio e vamos encapar. Com um pedacinho de fita de cetim, aqui eu medi duas vezes a parte de cima aqui, eu vou medir o dobro desse tamanho. Passei um pouquinho. Deixa eu passar aqui, começando de cima, um pouquinho de cola. Pode ser cola quente mesmo, se a pistola for uma pistola um pouquinho melhor pode ser cola quente. Vamos passar com a fitinha aqui por dentro. Ok, mamãe. Ok, mamãe. E vamos finalizar aqui em cima. Depois que a presilhinha estiver encapada, a gente vai no centro aqui e a gente vai colar a rosinha. No meio, deixa eu botar um pouquinho de cola. E colar a rosinha, bem no meio. Para fixar melhor a rosinha na presilha, a gente vai usar um pedacinho, um círculo cortado no feltro e vamos colar aqui em cima. Firmando a presilha na rosinha. Então vamos passar a cola. Vamos colocar. Vai ficar assim. Agora, para fazer os lacinhos aqui das extremidades, a gente vai usar essa fitinha poá. Essa aqui tem 15 centímetros de comprimento. Aqui é essa fitinha aqui. De 22 milímetros. E o comprimento 15 centímetros. Então, para fazer o lacinho, nós vamos cruzar aqui as pontinhas. Formando aqui um ângulo de 90 graus. E vamos alinhar. Deixando as duas pontinhas do mesmo tamanho. Vamos alinhavar até a metade mais ou menos. Agora, a gente vai pegar essa parte de cima aqui e vamos trazer aqui para baixo, para o meio. E vamos terminar de alinhavar até a parte de cima. Puxa para franzir. E dar as duas voltinhas com a linha aqui pelo meio. Vamos dar o arremate em trás. E vamos repetir o processo com a fitinha para o outro lado. Agora, depois dos dois lacinhos prontos, a gente vai aplicar um de cada lado, assim, de ladinho por baixo da rosinha. Então, eu vou aplicar aqui com a cola quente mesmo. Vou aplicar um pouquinho na ponta da brisilha. E vou colocar o lacinho. Para o outro lado, a mesma coisa. Para fazer o acabamento aqui dos lacinhos, a gente já pode colocar o grampinho de volta, o grampinho da brisilha. Para fazer o acabamento do lacinho, vou usar um pedacinho de manta. Vou cortar um pedacinho de manta. Vou ligar aqui no meio. E aqui para o meio, vou colocar uma perninha. Uma pedrinha de strass. Eu vou tirar aqui da corrente do fio de strass. Eu vou tirar uma pedrinha. E vou aplicar. E está pronta a nossa presilha, eu espero que tenham gostado, se gostou deixe seu joinha, compartilhe nosso vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri